O canal que o sol já tá postando Eu vou colocar pela etiqueta, tá? E você pega a bigorna Coloca no capeta E os do leek, velho Invertido E mais, ó E esse O cabelo normal Tipo, aqui O cabelo É um bule Vai, cara É um bule Deve ser É um bule É um bule